Abração! Chuva cai lá fora e molha no meu rosto A saudade dela me faz chorar Só tristeza, pago e cruel desgosto Sem saber se um dia ela vai voltar Quando a noite cai eu saio pra voar Pra tentar fugir do meu desistência Mas tudo que vejo a lembrança sua O ar que respira ainda tem seu cheiro Como a vida vai procurando Sem dizer adeus foi pra não Sem ter compaixão, sem ter piedade Como a vida vai se despir Só pra ver ficar quem deixou Sem poder sorrir Morto de saudade Quando eu saio pra voar Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo a lembrança sua O ar que respira ainda tem seu cheiro Vai! Vai! Oh, 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 oh Quando a vida vai procurando Sem dizer adeus foi pra não voltar Sem ter compaixão, sem ter piedade Oh, 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 oh Com a água vai sem se despeite Só pra ver ficar quem deixou Sem poder sorrir Morto de saudade